Senhora Presidente, eu só queria concluir, queria parabenizar aí a fala da vereadora Tati, que realmente a contratação de policiais é um enxugajelo, não resolve o problema, o problema não está no policiamento. Nós poderíamos ter hoje a metade do efetivo que a gente tem. Se as leis fossem mais duras, se não existisse a maldita impunidade que impera no nosso país, aonde que o policial sai da delegacia depois do detento. Isso é como eu disse a minha fala antes, a República das Bananas, aonde que nós vamos ficar aqui um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco, oito, e assim vai, discutindo esse assunto e nós nunca veremos a solução. Por quê? Porque nenhum presidente de esquerda e nenhum de direita tiveram culhão para fazer o que precisa ser feito nesse país. Essa é a verdade. E eu espero poder, em 2026, ter um candidato que eu possa votar e que tenha a coragem de fazer o que precisa ser feito. Porque falar no microfone, gritar grosso para ganhar like, nós temos muitos nesse país. Mas para ter a coragem de assinar e fazer o que precisa ser feito, até agora não tivemos. Infelizmente. Então, gente, o problema desse país na área da segurança se chama impunidade. E enquanto alguém não botar o dedo nessa ferida, os pais e mães e filhos vão continuar sendo assassinato e morto nas ruas. Essa é a tristeza que dói no meu coração, porque eu tenho amigos meus que tiveram o filho assassinado, outros que tiveram o pai assassinado, e que hoje, quem prendeu, já está solto. Então, gente, eu queria dizer que vou votar favorável, sei que não resolve nada, porque nós sabemos que não resolve nada, mas significa, pelo menos, que essa é a nossa vontade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.